Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Monses Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí Pessoal, hoje é mais um dia de guerra Show de bola, estamos saindo de Guapo agora Coidei cedinho, né? Passei aqui pra pegar o Ceisei Luciano Você que já conhece o canal, conhece o Ceisei Luciano Sabe que a gente tá em tudo quanto é batalha que a gente consegue A gente tenta estar presente aí Tentando se aproximar o máximo possível Desse mundo maravilhoso que é o Jiu Jitsu Dentro dos eventos Do que tiver pra gente ir Que o dinheiro der, né? Que tiver possibilidade Pra gente se afastar um, dois dias do serviço A gente tá dentro, tá? Tô esperando ali agora Vamos pra São Paulo Jete de semana E fomos convidados para o Ceisei Babilão Professor Babilão, hoje muito obrigado É uma honra É... vai ser uma honra estar presente aí com os senhores É... e espero que consigamos fazer boas lutas aí, né? E, meu, vai ter muita luta Vai ser muita porrada Vai ser muita guerra Selva Estamos saindo Acompanha o vídeo Vou tentar gravar uns trechinhos É... do lugar Do evento Algumas fotos, né? Ver se a gente pega alguma lutinha também Pra passar no canal E toca o barco Tô esperando o peixe Vamos pegar a estrada Sempre... O Moisés já começou com a loucura dele aqui Mas hoje eu vou filmar pouco, tá peixe? Só pra você não... Só pra você não... Só pra você não ficar nervoso Ó o homem chegando Ó o homem chegando Ó o homem chegando Ó o homem chegando, mano! Bora pra estrada que tá dormindo Rapaz do céu, chegamos Como que é o nome do bairro aqui? Vila Formosa, São Paulo Estamos direto, tá? Paramos pra nada Cadê o peixe? Tá lá atrás, ó Show de bola, vamos brincar? Olha lá o fotinho falando aqui Fotinho, fotinho Cadê o cê? É, a gente tá saindo, né? Pegamos! Longe e pá, danado Ele não pode xingar Longe demais Deu coisa? Quatro horas Cravado Até aqui Aqui foi o peixe Peixe Lá em frente No logo dele, ó Olha lá Obrigado Opa, esse like é de ser rancinho Já dá um joinha aí, pô A câmera tá tudo O cara falou que eu pensei que tava em casa dormindo Tô filmando aqui, hein? É isso aí, pessoal Cheguei Dei uma deitadinha aqui Onde amo O peixe tá super cansado Agora vamos brincar Lugar bonito Hein, peixe? Lugar bonito pra caramba, né? Aí, galera Acabei de acordar O homem tava do meu lado Esperando levantar Olhando pra minha cara Rapaz, tomei até um susto Falei, rapaz Mas tá bom Já acordei Tamo junto Qual que é a cidade? Salesópolis Salesópolis Salesópolis, hein? Se Deus abençoe Um dia a gente vai encostar lá Fica registrado Estamos aqui No Jet Sampling Eu acho que é assim que fala Beleza? Diretamente de Santos Se liga, fera Calma, calma Se liga, fera Se liga Ó, essa fera Vai pegar quem? Não passa credibilidade Não passa credibilidade Ó, diretamente de Santos Daqui a pouco vai ter o show É isso Se liga aqui, pessoal Atenção aqui também, ó É ele É ele Um pouquinho Já vai filmando Tirando a foto Ô, bros 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 Por favor, olha lá Deixa ele lá Só ir apertando aqui, ó Morou É Por quê? Por quê? Por quê? Por causa da coisa? Show de bola Pessoal, estamos na segunda sala de espera Aqui, ó Olha que chique aí, ó Bora, vai lá Bora, Luciano Bora, bora Selva Show de bola Depois ele procura lá E pega as fotos Meu, negócio muito chique Aqui, olha Aí, professor Vai estar tudo lá Tem no YouTube Uns videozinhos Que a gente posta lá Acompanha lá Acompanha lá Bora, peixe Vamos se divertir, peixe Vamos se divertir Vamos se divertir Rapaz, área Ficou lindo, hein Selva do Babilôo Tamo junto, aí O cara veio da Baixada aqui, ó Para representar É nóis, mano Tamo junto Obrigado, aí Obrigado, aí, pela presença Aquele respeito Então, vamos lá Ó o homem aqui, ó Se inscreve no campeonato Para pegar ele Vou passar a categoria Na descrição Luciano Ferreira É isso aí, pessoal Infelizmente A primeira aí, meu Deus Ficou duas vantagens a zero Para o parceiro lá Satisfação, professor Toma a honra Agora vamos para o noivo Vamos brincar um pouco A galerinha aqui Como é que está, mano Vou salvar um pouco Tá, mano Tá, mano Tá, mano Esse aí, Babilôo Um evento super organizado Tá bem bacana Bem legal Bora lá Vamos para a próxima Já salva o sábado, né Vamos para todo mundo aí Babilô, que está aí de novo Salva, total Ó o monstro É, força Oi, professor Dá um joinha, hein Sozinha, cara No negócio Gostei Tá vendo? Boa Salva Volta aí Ó Quem está mandando aqui Eu conferi os três dedos As medalhas Que eu estou olhando Vou levar mais um Eu acho que o senhor Não está mandado Show de bola Da hora Eu vou ficar só para ver a luta De vocês Show de bola Patiou? Tudo bem? Tudo bem? Dorme não Dorme não Dorme não Jamais Show Salva Oi, Patiou Não posso ir embora sem uma foto sua Minha? Lógico Está filmando ainda Aí, ó O negócio é Parabéns, viu? Valeu Super organizado Valeu Show de bola Show de bola Pessoal, estou filmando Show de bola Ah, tá vendo? Não é só o T que tira a foto Show de bola Abraço, gente Fica com Deus Até mais Cara, se eu tivesse cabelo Eu ia fazer que nem vocês Pena que eu não tenho mais cabelo Ficou muito legal Até mais Tchau Jóia Fiquem com Deus Amém Até mais Aí, Joe Com Selva Ceisei Ramud Dá um tchau pra nós A gente está indo embora O Ceisei Ramud O Ceisei Routinho O Fabinho Vou falar uma coisa Se eu tenho que ir pra aí Eu quero ficar com a minha família Aí Você Tá junto É isso aqui Abraço Cinturão Fabinho Tchau Fabinho Tchau Ceisei Ocine Estaremos esperando Cadê? Aqui está mais claro Selva Guerreirão Estamos indo embora Agora Show Pessoal Pô, que legal Encontrar os amigos A medalhinha Cara O peixe hoje Meu Foi sinistro Eu fiquei Olha lá Bora lá Selva Estamos voltando Municiário Pra cidade É isso daí Pessoal Só quem está aqui Pra saber Do nível dos caras Meu Sensacional Né Sensei Babilon Parabéns pelo trabalho Uma puta organização Foi uma honra pra gente Né Muito louco Né Muito Campeonato bem organizado É a segunda edição E foi bem interessante Onde deu pra aprender E adquirir mais experiência E o resultado é importante Mas o importante é mais O desempenho E a oportunidade Né De poder Pra adquirir mais um pouco De conhecimento Aí nessa caminha Show de bola Cara Na Real Brasil Os vídeos Proxão meus exatos Acompanha a gente Vai pro Miguel O peixe Tá pensando ainda Tá pensando ainda Tá pensando ainda Vamos ver Punk Galera Até mais Vamos ver se a gente Filmou alguma coisa Na volta Ou se não filmar O vídeo Fica por aqui Na Real Brasil Os vídeos Proxão meus exatos Um forte abraço Se inscreve no canal Deixa seu like Tchau, vai. Oxi, até mais.